É só socadão nesse bucetão Na onda, na onda, na onda do balão Na onda, na onda, na onda do balão É só socadão nesse bucetão Quer só lapada, lapada toma piranha safada Quer só lapada, lapada toma piranha safada Tipoca, 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 tipoca Tipoca, 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 tipoca Vou descarregar na tua checa o pente da minha gopa Vou descarregar na tua checa o pente da minha gopa Tipoca, 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 tipoca Ô mulher, ô mulher É só socadão nesse bucetão É só socadão nesse bucetão Na onda, na onda, na onda do balão É só socadão nesse bucetão É só socadão nesse bucetão Quer só lapada, lapada toma piranha safada 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 Tipoca, 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 tipoca O Tibete saia, levanta, saia e se tira de short Vou descarregar na tócheca, o pente da minha gola Vamos olhar, vamos olhar Vamos olhar, vamos olhar